Bom, aqui em Trindatobago são 9 horas e 21 minutos, no Brasil 11 horas e 21 minutos. Eu desejo um feliz ano novo para todos, muita saúde, paz, prosperidade, para todos aqueles que acreditam em Deus, saúde, sucesso e o sol briga para todo mundo. Estou aqui buscando meu espaço, meu ideal, longe da minha família, da minha esposa que eu amo, Vanesca Alcântara, do meu filho Gustavo Lourenço Alcântara, da minha família também, em Trindonota, Mãe Pai, Márcio Silvano, Márcio Silvano, Márcio e Isabela, amo vocês, mas é isso, a gente tem que escolher uma coisa ou outra, ou a felicidade da nossa família, ou você está perto e não consegue conquistar nada. Eu estou muito feliz, Deus está me protegendo aqui, e a cada dia me dando mais força, aprendendo a falar o inglês melhor, e é isso, um feliz ano novo para todo mundo. E eu vou ficar aqui, matando a saudade do Brasil, vendo as fotos do meu filhão, assistindo a Rede Globo, no computador, e é isso, gente, um abraço, um beijo no coração para todos. Fui.